Sebastianas 2019, de 11 a 16 de julho, em Friamonte. Música Música É um bigode, o galo fica na galinha, e a gravra faz para este chão. Do rato fino atrás da rata, e na gatilha esfrega o meu bigode. Música Bem meus amigos, chegou o momento de nos apresentar a Comissão de Festas 2019, que vão entrar em palco, todo mundo aí. Música Agora passava por chamar a Comissão de 2020, ao qual tivemos todo cuidado para nomear, para que eles consigam fazer uma festa melhor do que a nossa. E que estão disponíveis a 24 horas por dia, para lhes poder ajudar. Agora vamos proceder ao nosso donativo, para que eles possam começar a trabalhar. Música Sebastianas 2019, de 11 a 16 de julho, em Friamonte. Uma festa muito grande. Música 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 Música